Olá, Olá, seja bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Nossos destaques de hoje são A coordenação de acompanhamento do sistema carcerário da OAB se reúne mais uma vez em Brasília. Abertas as inscrições para o concurso Raimundo Fauro de Monografias, OAB, órgãos dos Conselhos da Justiça e do Ministério Público, lançam o programa Segurança Sem Violência. Entrevista especial com o coordenador do Colégio de Presidentes da Ordem. E você confere muito mais aqui no programa OAB Nacional. A coordenação de acompanhamento do sistema carcerário da OAB se reuniu mais uma vez em Brasília. O objetivo da coordenadoria foi apresentar relatórios atualizados sobre a situação do sistema penitenciário em cada estado do país, além de trabalhar nas soluções. Esse foi o segundo encontro da coordenação formada por advogados representantes da OAB Nacional. Dessa vez, membros do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, do Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais, dos Ministérios Público e da Justiça, responsáveis por administrar o sistema prisional nos estados, também participaram. O intuito foi reunir informações sobre a realidade vivida em cada região e definir metas que serão encaminhadas aos órgãos responsáveis, visando a melhoria da situação caótica dos presídios do país. Então, a nossa preocupação é como nós podemos unir forças para fazer mutirões carcerários temáticos, vendo quem são as pessoas, quem são as mulheres que estão encarceradas, quem são as pessoas que cometeram crimes não violentos, quem são esses dependentes usuários microtraficantes, enfim, quem são os idosos e quem são os estrangeiros. Essa é a proposta, de verificar como nós podemos nos unir, OAB, Defensoria Pública, gestores prisionais, Secretaria de Reforma do Judiciário, que tem esse papel de interlocução, e oportunamente levar essa agenda para o Ministério da Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça e para os outros conselhos. Fortalecer também os conselhos penitenciários nos estados. Essa é a nossa pauta, é uma pauta propositiva. O Brasil é o dono da quarta maior população carcerária do mundo, prendendo cerca de sete vezes mais que a média mundial. A taxa de crescimento nos últimos 15 anos foi de pouco mais de 220%, passando de um total de 170 mil presos em 1997 para 548 mil em 2012, de acordo com o Ministério da Justiça. Faltam cerca de 230 mil vagas para detentos, prova da superlotação dos presídios. A solução do problema está em reduzir a entrada e aumentar a saída. Aí temos que ser, tratar com maior eficiência e eficácia o momento e a situação de prender o cidadão, ou seja, prender somente aquele que carece realmente, que é necessário realmente a prisão, ao mesmo tempo que nós devemos aumentar a porta de saída, ou seja, tratar de uma série de medidas que visam desencarcerar ou não encarcerar aquele cidadão que definitivamente não carece de estar preso. Segundo a presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, uma grande parte desse alto número de presos é formado por mulheres vítimas do tráfico de drogas. Então tem muitas pessoas que deveriam ser encaminhadas para tratamento de saúde, que é questão da drogadição, muitas vezes é muito mais de saúde pública do que de justiça criminal, e que por falta de opções acabam ficando encarceradas aí, condenadas com penas de até cinco anos. A UAB tem vistoriado as cadeias do país desde o final de 2013 e defende que algumas medidas sejam tomadas para a melhoria do sistema, como a construção de unidades de regime semiaberto, a atuação do CNMP e do CNJ, a questão das facções criminosas e também a valorização dos agentes penitenciários. Uma das preocupações da ordem é em relação aos presos provisórios. Entendemos que é necessário a realização de julgamentos dos que se encontram presos. Grande parte da população carcerária é composta de presos provisórios. E a UAB se coloca à disposição para esta situação. Se formos bem observar, os presos provisórios hoje praticamente chegam a um número tal que é semelhante ao número da superpopulação, do déficit carcerário. Quer dizer, até há essa coincidência de números. Sem os presos provisórios não haveria déficit. Então, é uma questão a ser posta. 30% dos habeas corpus são concedidos em nosso país. Ou seja, pelo menos 30% das prisões foram indevidas. No debate, cada gestor tratou sobre população carcerária, déficit de vagas, trabalho, educação, boas práticas, prevenção, parcerias público-privadas, insegurança pública, entre outros tópicos. Para se ter uma ideia, no Pará, existem hoje mais de 12 mil presos, para pouco mais de 7 mil vagas. No Maranhão, são 6 mil presos e somente 4 mil vagas, um déficit de 1,7 mil. Raquel Dodge, subprocuradora-geral da República, afirmou na reunião que as soluções não são fáceis, mas que as mais urgentes estão ao alcance dos atores responsáveis pela melhoria do sistema prisional. Nenhum de nós aqui quer que o país continue lá fora, mas também perante a sua própria população, com essa nódoa que nos envergonha a todos, de vermos pessoas torturadas, encarceradas indevidamente, e cumprindo pena numa situação que descumpre a Constituição. É, portanto, uma situação de crise, mas há solução. O papel do advogado nesse processo também foi lembrado. Na verdade, a presença do advogado no sistema prisional, além de ser uma garantia constitucional, além de ser uma garantia do exercício da função do advogado, ela é também uma colaboração social. Há um interesse social de todos que o advogado participe ativamente do sistema. Algumas medidas foram aprovadas durante o encontro e vão nortear o trabalho da ordem para a melhoria do sistema carcerário do país. São elas. Encaminhamento de ofício ao Conselho Nacional de Justiça para que oriente juízes de todo o país a fundamentar decisões de não aplicar medidas cautelares, diminuindo o fluxo de entrada de pessoas no sistema prisional brasileiro. Buscar, junto ao CNJ e ao Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, a implementação do uso de tornozeleiras eletrônicas nos estados, preferencialmente para os presos provisórios, como imposição de medida cautelar, substitutiva à prisão preventiva. Encaminhar às secretarias de saúde e aos governadores proposição para que as pessoas em cumprimento de medida de segurança passem a ser tratadas como pacientes do sistema de saúde e não mais do sistema penal. Também será pedido ao DEPEN que informe o valor efetivo do Fundo Penitenciário Nacional para que o dinheiro seja repassado aos estados. E, por fim, o envio de ofício aos governadores para que sejam criadas secretarias estaduais de administração penitenciária independentes e desvinculadas de outros temas. A diretoria do Conselho Federal da OAB decidiu colocar em discussão, junto à classe, minuta elaborada por uma comissão de conselheiros federais especialista sobre o novo Código de Ética da Advocacia. Conforme o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o documento ficará disponível durante 90 dias, entre os meses de março e maio, período em que a advocacia brasileira poderá apresentar suas sugestões por meio da ouvidoria do Conselho Federal. O tema será levado ao debate também pelas seccionais, que irão realizar audiências públicas. O presidente da Ordem afirmou que irá ouvir as sugestões da advocacia brasileira e aprofundar as discussões na 22ª Conferência Nacional dos Advogados, que acontecerá em outubro deste ano, no Rio de Janeiro, para que nos meses de novembro e dezembro possa votar o novo Código de Ética. E no próximo bloco, você confere Ordem dos Advogados do Brasil pede correção do Imposto de Renda para a Pessoa Física. O programa OAB Nacional volta em instantes. A Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, Ministério da Justiça e Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, lançaram em Brasília o programa Segurança Sem Violência, destinado a desenvolver ações integradas que articulam políticas nacionais para a promoção de melhorias no sistema prisional brasileiro. O programa Segurança Sem Violência desenvolverá suas atividades por meio de uma parceria inédita. No encontro em que diversas autoridades estiveram presentes, o presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, apontou caminhos que precisam ser traçados de forma conjunta para que o sistema carcerário brasileiro saia da atual crise, que para ele alcançou o ponto de ebulição. Um momento histórico, uma crise que não é atual, é uma crise que vem de anos, mas que alcançou um ponto de ebulição no atual momento histórico. A crise, ela é o momento de encontrar alternativas, de encontrar soluções. A crise, ela pode ser utilizada proativamente em favor da melhora do país. Uma grande diferença entre os ocidentais e os orientais, é que diante dos problemas, nós ocidentais nos ocupamos muito apenas em procurar culpados. Os orientais se ocupam mais em procurar soluções. É isso que estamos buscando nesse momento de união histórica pioneira de diversos órgãos públicos, diversas entidades em prol do país. Marcos Vinícius destacou ainda que alguns pontos devem ser enfrentados pelo grupo de trabalho do programa Segurança Sem Violência, como, por exemplo, a nova lei de execuções penais. A nova lei de execução penal, ela precisa ser avaliada por esse grupo de trabalho, precisamos verificar se ela realmente está à altura de responder às exigências deste momento. Sabemos que a nova, o projeto de lei que tramita no Senado foi feito por eminentes juristas, tem grandes avanços, mas podemos avaliar se novas medidas e novos avanços podem ser implementados, aproveitando, portanto, essas experiências, inclusive, recentes. Também precisamos fortalecer os conselhos de comunidade junto aos presídios, para que a comunidade possa se integrar, possa fiscalizar, possa, no dia a dia, portanto, ter a sua participação nessa importante matéria. A questão do número de presos provisórios é outro ponto destacado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Precisamos verificar essa questão muito profunda do número de presos provisórios. São cerca de 200 mil presos provisórios. Se a superpopulação carcerária é de algo como 250 mil a 300 mil, deste número, boa parte, talvez 70%, se trata de presos provisórios. E presos provisórios que estão há anos. A intenção não é exatamente liberar os presos provisórios, mas a ideia é, através dessa limitação, estimular a justiça que julgue. E se não julgar, obviamente, não manterá o preso provisório detido pela inércia do judiciário e pela ineficiência do judiciário em julgar a matéria. Outra medida que pode ser analisada, segundo o presidente da Ordem, é a possibilidade de fazer com que alguns crimes sejam alterados na legislação, como, por exemplo, o furto. E basta ver, ministro, que outra medida que poderíamos tomar é verificar a necessidade de retirar o furto da possibilidade de prisão. O furto de um celular no Brasil, se for praticado com duas pessoas, o juiz qualifica este furto e põe na penitenciária. O cidadão entra pelo furto do celular e sai traficante internacional de drogas. Isso não podemos permitir que ocorra. Temos que mudar a legislação para fazer com que o furto diminua a pena para que ele seja julgado por juizados especiais e o furto qualificado possa ser submetido à suspensão condicional do processo. Agora, uma comissão com representantes dos órgãos parceiros terá 30 dias para apresentar um plano de atuações do projeto, detalhando metas e traçando objetivos. Entre os principais estão o aumento do número de vagas, remissão da pena com reinserção social, parceria com organizações não governamentais e com o Sistema S, profissionalização dos gestores públicos e treinamento dos agentes penitenciários em todo o país. Já o Procurador-Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Janot, disse que é preciso ter atuações propositivas para mudar a realidade do atual sistema prisional. A ideia é que possamos coordenar as autoridades públicas e as pessoas vinculadas ao tema do sistema penitenciário para uma atuação propositiva para tentar encaminhar soluções para esse inaceitável sistema carcerário brasileiro. Aumentar vagas, você tem que melhorar a qualidade de vida do sistema penitenciário, você tem que ter medidas alternativas para o cumprimento e o acompanhamento do cumprimento de penas, você tem que ter medidas concretas para a ressocialização dos presos, você tem que envolver a sociedade civil na fiscalização do cumprimento das penas de sistema aberto e semiaberto, enfim, são várias as ideias para que a gente possa contribuir ou tentar contribuir para a melhoria do sistema penitenciário. A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu ingressar com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a correção da tabela do Imposto de Renda para a Pessoa Física. Segundo a Ordem, as correções nas faixas salariais têm ficado abaixo da inflação oficial medida pelo índice de preços ao consumidor dos últimos anos. A entidade propõe que os limites sejam reajustados por algum índice da inflação ou pela Selic, a taxa básica de juros. A proposta do conselheiro Luiz Cláudio Alemã e da Comissão de Assuntos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi apresentada durante o Conselho Pleno da Ordem e pede que a tabela de Imposto de Renda de Pessoas Físicas seja corrigida. Segundo relatórios, valores atuais elevam a tributação do contribuinte violando o texto constitucional. Os contribuintes brasileiros vêm sofrendo prejuízos pois restam compelidos a pagar uma parcela maior de Imposto de Renda de Pessoas Físicas sempre que se apura a inflação do exercício. Assim, restaria a omissão do poder público em não alterar as faixas de incidência da tributação considerando a apuração da inflação integral do período. Assim, a permanência de tal omissão resultaria na tributação do mínimo existencial ou seja, a camada mais baixa da população seria tributada na parcela destinada à manutenção mínima do cidadão. Do mesmo modo, não estaria sendo observada a desoneração dos valores que se encontram abaixo da primeira faixa da tabela de Imposto de Renda da Pessoa Física. O parecer aprovado por unanimidade pelos conselheiros da entidade move junto ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão a respeito do tema. De acordo com um estudo feito pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco Nacional, a defasagem do Imposto de Renda chega a mais de 60%. O percentual se refere à diferença entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumulado de 1996 a 2013, de cerca de 206%, e a correção na tabela no mesmo período, de quase 90%. Resta configurada uma zona de incerteza em franco desfavor do cidadão, notadamente o menos favorecido por conta da omissão do poder público em ajustar a tabela do Imposto de Renda conforme as perdas aquisitivas reais da inflação. E aqui não se está a falar em uma zona de incerteza de grau indeterminado. Os estudos do Nafisco Sindical dão o verdadeiro quilate das perdas, já considerando a insuficiência das correções das tabelas de Imposto de Renda do período. O Imposto de Renda vem sendo reajustado abaixo da inflação por quase duas décadas. Se o Supremo acatar o pedido da ordem, muitos trabalhadores que ingressaram na condição de contribuinte por causa da defasagem de pouco mais de 60% em relação à inflação, ficarão livres de declarar o imposto. Segundo o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, há cerca de 15 anos a taxa de isentos do Imposto de Renda era bastante diferente do exigido hoje. Há cerca de 15 anos a taxa de isentos do Imposto de Renda era algo como a faixa, isentava até quem percebia cerca de seis salários mínimos e meio. Hoje, apenas os que percebem cerca de dois salários mínimos e meio é que possuem a isenção. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar em constitucional a PEC, ou a Emenda Constitucional do Calote dos Precatórios, a Emenda Constitucional 62, concluiu que a ausência de uma correção que recomponha o valor da moeda significa um confisco do direito do cidadão. Tal qual esta é a lógica acerca desta matéria em pauta, como também a tese já elencada do mínimo existencial. E depois do intervalo você vai ver. Entrevista especial com o presidente da OAB Minas Gerais. Voltamos já! Mais um crime contra advogados no estado do Pará. Leda Marta dos Santos foi assassinada no último dia 22. A advogada de 40 anos foi morta junto com a sua filha de 10 anos e a funcionária da sua loja de roupas. A principal linha de investigação é de crime passional. A ordem acompanha o trabalho da polícia. Leda Marta dos Santos era diretora tesoureira da subsessão de Itaituba da OAB no estado do Pará. O presidente do Conselho Federal da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, manifestou repúdio pelo crime. Segundo ele, essa foi uma situação bárbara, cruel e que exige uma investigação célere para que o responsável pelo crime não fique impune. Ele também destacou que casos de violência contra as mulheres alcançam números estarrecedores no Brasil e que isso precisa mudar. Desde 2011, sete advogados foram mortos no estado, além de diversos casos de ameaça e de agressão. Em visita à Brasília, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, Luiz Cláudio Chaves, concedeu uma entrevista especial à TV OAB, apontando suas observações com os temas atuais defendidos pela entidade. O coordenador do Colégio de Presidentes da OAB e atual presidente da Ordem de Minas Gerais, Luiz Cláudio da Silva Chaves, comentou sobre os assuntos mais relevantes que estão em pauta na entidade. O primeiro assunto abordado foi o sistema carcerário brasileiro. Para ele, o sistema necessita de mais humanidade e mais atenção do governo. Em Minas Gerais, especificamente, que eu presido já na segunda gestão, nós temos uma parceria institucional com a SEDES, que é a Secretaria de Defesa Social, no sentido de trazer mais humanidade para o sistema penal mineiro. e instalamos salas da OAB em todo o sistema prisional. São vários e todas as penitenciárias administradas pela SUAP, que é a Superintendência de Administração Prisional, elas melhoraram muito a partir daí. Agora, nós temos, evidentemente, vários problemas em delegacias. Nós temos hoje 55 mil presos em Minas, sendo que 28 mil são presos provisórios, ou seja, sem sentença penal transitada em julgado. E eles estão detidos junto com os outros. Isso é um risco para o Estado mineiro, para o Estado brasileiro, até de pagar uma indenização proveniente da detenção indevida desse cidadão. Nós fizemos duas coisas inovadoras. Uma delas foi fazer um convênio em que o preso entra com a mão de obra, o sistema penal entra com a mão de obra, e a OAB entra com o material de construção, e a gente mesmo faz a obra de salas da OAB, que vão receber o advogado, trazer mais cidadania para aquele sistema penal. E também fizemos um convênio que a OAB mesmo, prioritariamente, dentro desse sistema penal, contrata os detentos de bom comportamento. Então, em vez de contratar funcionários, fazer concurso, a gente dá prioridade às indicações da Secretaria para a contratação de presos. Sobre as manifestações que vêm acontecendo em todo o Brasil, e principalmente sobre o caso mais recente, que foi a morte do cinegrafista da Rede Bandeirante, Santiago Andrade, o qual foi atingido por um rojão durante a cobertura de uma manifestação ocorrida no Rio de Janeiro, o coordenador Luiz Cláudio deixa claro que um atentado contra um jornalista é também um atentado contra a sociedade. Toda manifestação pacífica é bem-vinda no sistema democrático brasileiro. Eu acho que realmente o Brasil é um país com pouco amadurecimento ainda político. Nós reconquistamos a democracia há pouco tempo, então eu acho que toda manifestação por melhora a infraestrutura no nosso país, no nosso estado, no nosso município, principalmente na área de educação e saúde, eu acho que são bem-vindas. Inclusive a ordem dos advogados do Brasil, em Minas Gerais, esteve ao lado das manifestações. Todavia a gente não pode admitir que descampa a violência contra qualquer pessoa da sociedade, contra bens públicos ou privados, porque isso é uma anarquia e isso realmente afronta o Estado Democrático de Direito. Na verdade, um atentado contra um jornalista é também um atentado contra o Estado Democrático de Direito a partir do momento em que, como advogado, o jornalista tem um papel fundamental na construção das liberdades democráticas. Então o dever dele ali de informar a população foi coibido, impedido com um ato de violência por um dos manifestantes. E realmente o que o AB espera é que rapidamente seja apurado o fato e que os agressores sejam punidos como qualquer outro cidadão. Ninguém está acima da lei. O processo judicial eletrônico foi outro ponto destacado por Luiz Cláudio. Para ele, o PJE não precisa ser um sistema considerado como obrigatório. Assim como aconteceu na transição da declaração do Imposto de Renda, ela tem que ser facultativa. Hoje, quantas pessoas fazem declaração do Imposto de Renda no papel? Quase ninguém. E quando foi implantada a declaração do Imposto de Renda, alguns faziam no papel, outros já usavam a internet. Hoje você opta pela internet porque facilitou a nossa vida. Então o que a gente espera com o PJE é que seja da mesma forma, que a implantação seja gradual, facultativa, de forma a não impedir o acesso à justiça. principalmente das pessoas que têm advogados idosos, que têm advogados que têm algum problema visual, que não podem operar o sistema. Quer dizer, nós não podemos simplesmente dizer vai ser implantado no dia tal e vocês se virem aí. E a outra grande questão é realmente a qualidade da banda larga em algumas regiões do Estado. Minas Gerais, por exemplo, que é um Estado que tem várias realidades, ela é a síntese do Brasil mesmo, porque nós temos a Minas Baiana, nós temos a Minas Carioca, a Minas Paulista, a Minas Goiana. E a gente realmente tem partes do Estado em que você tem muita dificuldade de ter acesso à internet. Você imagina o judiciário transferir para a responsabilidade da parte e quando se vê parte, vê advogado que é o representante da parte. Todo o risco proveniente do peticionamento eletrônico. Isso é um absurdo. Eu acho que o processo judicial eletrônico deve começar do Estado para o cidadão. Ou seja, o Estado se obrigar a dar condições, o Estado se obrigar a transmitir sentenças, acórdãos, aí sim ele pode obrigar da parte. O que está acontecendo é o seguinte, eles estão obrigando a parte mais fraca, que é o cidadão pobre e humilde, a ter a grande responsabilidade, enquanto eles têm grandes dotações orçamentárias, estão fazendo muito pouco. A Conferência Nacional dos Advogados, que acontecerá em outubro deste ano, no Rio de Janeiro, é um dos temas mais abordados pelos advogados, pois se trata do maior evento jurídico da América Latina. O coordenador do Colégio de Presidentes da UAB enfatiza que o encontro será um marco na história da ordem. Realmente, eu não tenho dúvida de que essa será a maior conferência de todos os tempos. Eu estou muito feliz de ser no Rio de Janeiro. O presidente da UAB do Rio, Felipe Santa Cruz, tem dado todo o apoio à ordem dos advogados no plano federal. E todos os presidentes, como eu disse, mobilizados para levar um grande número de advogados, advogadas, também buscando essa questão do tanto que a atividade da ordem é diferente uma da outra. Nós queremos levar advogados do segmento jovem, advogados mais idosos. As advogadas têm que participar mais. Nós estamos conclamando as advogadas mineiras. Então, realmente, fazer um grande evento, com um temário muito interessante, com atividades de confraternização. E eu tenho certeza que será a Copa do Mundo do ano para nós, advogados, que sairemos de lá com grandes conquistas. O maior evento jurídico da América Latina já está com as suas inscrições abertas. É a Conferência Nacional dos Advogados, que acontecerá em outubro deste ano, na Cidade Maravilhosa. Já estão abertas as inscrições para a 22ª Conferência Nacional dos Advogados, o maior evento jurídico da América Latina. Advogados, estudantes de direito e profissionais interessados podem se inscrever no site conferencia.oab.org.br. A conferência será realizada no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 23 de outubro. As primeiras vagas custarão R$ 125,00 para estudantes e R$ 250,00 para advogados e outros profissionais. A partir de 1º de abril, estudantes pagam R$ 150,00, enquanto o preço para advogados e outros profissionais será de R$ 300,00. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou por cartão de crédito. Há ainda uma política de desconto para os grupos de estudantes, advogados e outros profissionais. Com o tema Constituição Democrática e Efetivação de Direitos, o evento tem como previsão reunir até 35 mil pessoas. A Conferência Nacional terá 172 palestrantes nacionais e internacionais, divididos em 40 painéis, 4 debates, 2 conferências magnas e bate-papos culturais. O site da 22ª Conferência Nacional dos Advogados traz todas as informações sobre o evento. A programação paralela terá advogados e estudantes de todo o país que podem apresentar seus projetos. Para mais informações, acesse conferencia.oab.org.br. E depois do intervalo, você vai ver. Abertas as inscrições para o concurso Raimundo Fauro de Monografias. Voltamos já! Estão abertas até o dia 9 de maio as inscrições para o concurso Raimundo Fauro de Monografias. A iniciativa vem da Ordem dos Advogados do Brasil. Saiba mais sobre este concurso e quem foi Raimundo Fauro na matéria de Viviana Lira. Uma iniciativa da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política da Ordem dos Advogados do Brasil visa incentivar a reflexão e a discussão sobre a questão da reforma política. É o concurso Raimundo Fauro de Monografias. Nascido no Rio Grande do Sul no ano de 1925, Raimundo Fauro foi jurista, sociólogo, historiador, cientista político, escritor e presidente da OAB Nacional. Com sua obra conhecida e lida por diversos profissionais, os donos do poder, o autor apontou o período colonial brasileiro como a origem da corrupção e burocracia no país colonizado por Portugal, o que levou o Brasil a ser considerado por ele, pela história, um Estado capitalista. Nos anos de 1977 a 1979, período em que a ditadura militar ainda rondava a nação brasileira, Raimundo Fauro assumiu a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele lutou pela anistia ampla, geral e irrestrita, pelo fim dos atos institucionais, participando da abertura democrática dos anos 70. E é por toda esta história que o Conselho Federal da OAB lança o concurso, para que estudantes de direito ou que ainda estejam no ensino médio possam apresentar seus trabalhos. O tema para esta edição é Para concorrer, o trabalho apresentado deverá ser inédito, ou seja, nunca publicado em livro, revista ou qualquer outro meio. O vencedor do concurso será contemplado com o pagamento de um intercâmbio sociopolítico na França. Nas categorias de estudantes, a viagem é para Espanha e Portugal. O cronograma completo, condições de participação, estrutura dos trabalhos, bancas examinadoras e demais informações, você encontra no site oab.org.br. O presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, participou de um evento de lançamento de livros no Centro Cultural Evandro Linze Silva, que fica na sede da OAB. O livro O Diário de um Advogado, escrito por Joaquim Magalhães e Nestor Alcebia Desmende Chimenez, retrata histórias reais e curiosas do cotidiano do advogado. A gente trata da questão do dia a dia do advogado. A causa desde quando o advogado foi contratado até o desfecho final. São causas da área cível, da área criminal, da área empresarial e trata da questão do dia a dia do advogado. São nuances, detalhes que ocorrem em causas nos tribunais que nenhum livro eu acho que não conta. A obra Advocacia no Novo Milênio, de Elias Farrá, reúne 20 capítulos, abordando os principais atos necessários para alcançar o êxito profissional. O que eles abordam, como consta do seu índice, todos os aspectos básicos, valorização do advogado, relacionamento cliente-advogado, a oralidade para que o advogado fale bem, o estudo do vernáculo para que ele possa escrever bem, que são os dois instrumentos basicamente básicos da advocacia, que é a palavra escrita e falada. Com o nome Bacharel, Bacharés, Graça Aranha, discípulo de Tobias e companheiro de Nabuco, o autor da obra, Rocine Correia, retrata um tema filosófico e jurídico, fazendo uma multibiografia de escritores que fundaram o espírito republicano no Brasil. Filosófico e jurídico, porque nós estamos aqui conversando sobre a trajetória de um bacharel fundamental, Graça Aranha, que se tornou filósofo do direito, e ator da política internacional, sobre a circunstância de que foi escritor literário. E esse filósofo do direito conviveu com Tobias Barreto, líder da Escola do Recife, e partilhou a trajetória de Joaquim Nabuco na política internacional. De tal forma que, em diálogo com esses dois grandes mestres, ele projetou essa figura na literatura, na política, e no pensamento juiz filosófico brasileiro. Antônio Campos é advogado e editor da coletânea Câncer 360 Graus, que contém três livros. A coleção retrata, em uma linguagem simples, aspectos jurídicos, nutricionais e médicos do câncer. O seu conjunto é a obra, no momento, mais sistêmica, que dá uma visão mais sistêmica e de uma forma simples, sobre aspectos jurídicos, nutricionais e também médicos, para orientar um doente ou um familiar de um paciente de câncer. No Brasil, ainda não vi uma obra tão completa, nesses três aspectos, num conjunto como é o Câncer 360 Graus, que não é só um livro, é um projeto que vai desaguar em vários outros aspectos sobre esse conteúdo. O Espaço Cultural Evandro Lins e Silva é utilizado para confraternizações e eventos da sociedade jurídica em geral. Advogados se encontram para participar de homenagens, lançamentos de livros e escutar uma boa música. Esse ano, um dos destaques na primeira sessão ordinária do Conselho Federal da UAB foi a homenagem a Paulo Roberto de Gouveia Medina, com a medalha Rui Barbosa, gestão 2013 a 2016. A medalha Rui Barbosa é a maior honraria no âmbito do Conselho Federal da UAB, concedida àqueles que desempenham com excelência a prática da advocacia, velando-o pelo prestígio e bom conceito. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da Ordem, demonstrou sua admiração por Medina. Sobretudo, o professor Paulo Roberto de Gouveia Medina é um símbolo da excelência, da qualidade técnica e política da representação dos advogados brasileiros, simbolizado, exercido e praticado pelos 81 conselheiros federais que compõem este plenário. A sua homenagem é uma homenagem rica, direta e efetiva a todos os advogados brasileiros, aos 800 mil e, em especial, aos seus líderes, aos seus dirigentes, aos conselheiros federais que compõem este plenário, que homenageia o seu decano, polido, competente, ético, dedicado, fraterno, honrado. É um homem, um jurista, à altura da medalha e à altura do nome de Rui Barbosa. Foram estas as palavras de Rui Barbosa, no seu retorno à terra natal, à Bahia, depois de alguns anos de afastamento. Emocionado, Paulo Medina definiu o momento como a sua maior emoção profissional. Sem hesitação. Que eu estou vivendo agora o momento mais emocionante da minha vida. Paulo Roberto de Gouveia Medina é advogado, conselheiro federal da UAB, procurador municipal aposentado em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele publicou vários artigos na área do ensino jurídico e da ética profissional. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Música 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 Música